Se as pessoas estão começando a perceber que a filosofia é melhor, mais importante que a autoajuda Difícil responder Eu acho que sim e não Como assim sim e não? Não no sentido que a autoajuda continua vendendo muito mais que a filosofia Também no sentido que a gente não deve confundir Filosofia com autoajuda Uma filosofia, por exemplo Que se alimenta de autores estoicos, gregos e romanos E tira deles aquilo que aparentemente parece rico no sentido de autoajuda Para você ter sucesso e não sei o que mais Você até pode achar que isso é trabalho de filosofia, mas na realidade não é Porque a filosofia, ainda que você pegue autores como Sêneca, como Marco Aurélio Que anda sendo muito usado aí pelo povo da autoajuda e motivacional Eu acho que o Marco Aurélio, do alto do seu trono de Roma, ia achar isso tudo muito brega Porque os estoicos nunca imaginaram a ideia de que o ser humano possa se reinventar Ser dono da própria vida Muito pelo contrário O que eles pensavam é que você deve, antes de tudo, fazer o discernimento entre o que você controla e o que você não controla A maior parte das coisas a gente absolutamente não controla Então nesse espaço onde a gente pode ter algum controle E aí sim, é a ética estoica Você poderia então ter algum domínio e buscar evitar Como diz o Marco Aurélio Numa das máximas Eu penso todo dia de manhã que ao longo do dia eu vou encontrar um monte de gente idiota Falando uma linguagem corintiana comum Vou encontrar um monte de gente idiota Então, portanto, eu meio que me preparo de manhã, diz o Marco Aurélio Para saber que isso é inevitável no dia a dia Agora, por outro lado, como eu disse antes, a autoajuda vem de barbaridade Então, nesse sentido, não Não acho que a filosofia, as pessoas começaram a perceber que a filosofia vale mais do que a autoajuda Inclusive porque, como eu dizia, muitas filosofias, livros de filosofia e filósofos acabam produzindo autoajuda Agora, porque as editoras querem, porque vendem Agora sim, por outro lado, porque há, sem dúvida nenhuma, um mercado um pouco melhorzinho Isso nas redes sociais Para trabalhos de filosofia que, de fato, são consistentes Ainda que muito disso cresça, principalmente quando é de graça Quando você não tem que pagar Quando você tem que pagar, a coisa aí já diminui Uma referência que eu poderia dizer que as pessoas finalmente perceberam que a filosofia é muito melhor E mais importante que a autoajuda é no dia que livros de filosofia venderem muito mais do que livros de autoajuda Enquanto isso não acontecer, a resposta é não Porém, principalmente quando você tem acesso a conteúdos de filosofia Que você não precise gastar dinheiro para isso Ou, pelo menos, gastar dinheiro significativo Então, tem um aumento, sim, da busca de conteúdos de filosofia E aí E aí Obrigado.